Esta semana estarei viajando para Copenhague para a Conferência do Clima. Lá estarão reunidos os países do mundo, as cidades do mundo, para discutir uma solução, uma proposta concreta para diminuir os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas. O futuro do planeta Terra, o futuro da humanidade, estará sendo discutido nesta reunião. Estarei acompanhando a comitiva oficial da cidade de São Paulo e levaremos para lá as propostas que a cidade de São Paulo está desenvolvendo para dar combate às mudanças climáticas e ao aquecimento global em nossa cidade. Tenho dedicado boa parte do meu trabalho para desenvolver, para propor projetos de leis, propostas que diminuam o impacto sobre o meio ambiente, melhorando a vida das pessoas, aumentando a qualidade de vida daqueles que moram aqui na cidade de São Paulo. Em breve estaremos de volta e esperamos trazer de lá propostas concretas, objetivas, medidas práticas que venham a diminuir o impacto do aquecimento global e das mudanças climáticas sobre o planeta Terra, sobre o Brasil, sobre a cidade de São Paulo. Até a volta! Tchau!